Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de coleções completas E hoje aqui, a nossa segunda coleção, que foi a coleção Obsidian Flames Obsidiana em Chamas, em português Essa coleção é muito legal, vou mostrar ela agora pra vocês, então curte aí Tá aí então a nossa pasta da Game Genic de Zipper, que é onde a gente tem guardado aí as nossas coleções Vamos abrir ela aqui com vocês e começar a mostrar Vou fazer aquele mesmo esquema, tá? Vou mostrando aqui em folha dupla Quando for alguma folha mais importante, com cartas mais importantes, eu dou uma aproximada aí pra vocês Espero que vocês consigam ver bem Lembrando, a gente faz o Master Set, né? Que é todas as cartas Então a gente coloca a carta comum, a carta reverso holográfico, né? Por isso que várias delas aí tem duas versões, que é a comum e a reverso E todas as cartas a gente sempre guarda aí no eslivinho, no eslivão, que é o shield E depois coloca na pasta aí pra ficar bem bonito E é isso aí, essa coleção pessoal eu usei shields prata mesmo, né? Que são bem bonitos aí, bem legais Estão mostrando aí pra vocês Aqui já começa a chegar uma parte do vídeo que eu não sei mais muito o que falar Então eu tô enrolando, beleza? Mas é isso aí, chegando nas cartas roxas, né? As cartas de energia psíquica Aqui vai chegando nas marrom Essa coleção pessoal, eu cheguei a abrir 16 booster boxes, né? Que era 8 minha, 8 de um parceiro Ele me ajudou bastante com as cartas reverso holográfico Embora mesmo com as 16 BB Ainda faltou carta reverso holográfico, né? Faltou regular, então nunca é fácil, né? Mas como a gente abriu muita coisa Eu peguei também muita coisa já com ele ali Do que eu tinha aberto as booster boxes pra ele Então essa foi uma coleção que eu fiquei mais perto de fechar, né? Então essa, teoricamente, foi a mais fácil Mas não foi tão fácil assim Porque a última carta dourada Que é aquela energia psíquica, eu acho, né? Não, de fogo, de fogo Energia de fogo dourada Foi muito difícil encontrar ela perfeita, né? Vocês sabem que eu procuro as cartas sem pontinho branco e tal Então, ó, aqui eu vou mostrar mais pertinho São as artes alternadas, full art, né? Mas é isso aí, pessoal Aqui vai ser a principal página, né? Tem aquele Charizardão monstro Que tiramos dois dele, né? Tem o Charizard dourado também Esse pediote que é caro Mas essa energia dourada Eu ralei pra achar uma perfeita dela E essa coleção, então, nos garantiu A nossa segunda insígnia Que é a insígnia da cascata, né? Eu poderia ter pegado a do vulcão Que faria mais sentido aí com o fogo Mas resolvi seguir a ordem do desenho Então, nossa segunda insígnia Segunda coleção completa Ganhamos aí a insígnia de água Na coleção obsidiana em chamas E aí E aí